Esse vídeo foi gravado no sábado, um dia antes da morte. O delegado Menandro Pedro anunciou pelas redes sociais a participação na primeira corrida profissional da vida. Ele tentaria concluir a prova de 15 quilômetros. Bom dia a todos e a todas. Amanhã, pela primeira vez, vou participar da corrida Band Nordeste. Nunca participei de nenhuma corrida e amanhã vou tentar correr 15 quilômetros. Espero completar esta corrida para incentivar aquelas pessoas que são idosas. Mas o delegado não conseguiu. Menandro Pedro passou mal durante a corrida realizada na Avenida Marechal Castelo Branco. Sentiu fortes dores no peito. Foi socorrido pelos médicos que acompanhavam o evento. Mas teria sido vítima de um infarto fulminante. Natural de Fortaleza, ele era pai de três filhos. E trabalhava na Polícia Civil do Piauí desde 1988. Foi coordenador do Greco, da DEPRE, diretor da Academia de Polícia Civil, subsecretário de Segurança e secretário de Segurança Pública do Estado. Foi o titular de várias secretarias e, nos últimos anos, era o responsável pelo sétimo distrito. Menandro Pedro também tentou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2018 pelo Solidariedade. E, em 2020, concorreu a uma vaga na Câmara pelo PSB. Para esse cardiologista, provavelmente o delegado não estaria tendo o acompanhamento cardiológico adequado, porque é preciso saber quem, de fato, pode fazer atividade física. Provavelmente, o delegado Menandro, ele não deveria estar passando por uma avaliação cardiológica, porque se, por um lado, a atividade física, ela contém e ela exerce benefício cardiovascular, nós temos que saber, efetivamente, qual é o indivíduo que está preparado para fazê-la. A atividade física faz bem para a saúde, mas é preciso tomar alguns cuidados. A primeira medida, antes de começar a praticar qualquer tipo de atividade física, é procurar um médico, principalmente um cardiologista. É que as doenças do coração são responsáveis por 30% das mortes no Brasil. Isso corresponde a 400 mil vítimas fatais todos os anos. Qualquer pessoa pode praticar atividade física, da criança à terceira idade, mas antes tem que ter um laudo médico, saber se ele está apto a fazer aquela atividade. Acordar a população, estar atento para os fatores de risco que podem ser evitados e que podem fazer as pessoas viverem mais e viver melhor é um dever de todo médico. A atividade física, ela salva a vida, é verdade, mas uma atividade feita e iniciada sem uma avaliação cardíaca antes pode acabar mal. Em Teresina, os amigos se despediram de Menandro Pedro antes do corpo ser levado para a cidade de Calcaia, no Ceará, para ser enterrado. Menandro Pedro recebeu muitas homenagens. O governador Rafael Fonteles disse que recebeu a notícia com muita tristeza e que Menandro Pedro era um excelente profissional. A empresa que organizou a corrida também divulgou uma nota lamentando a morte do delegado. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, disse que há uma legislação federal e estadual que determina que em locais de grande movimentação é necessário a existência de um DEA, um desfibrilador automático externo. É obrigatório ter um equipamento de ambulância. Então, nós não conhecemos ainda uma lei a nível de município, mas também vamos regulamentar a nível de município. Então, nós não conhecemos ainda uma lei a nível de município.